Se as lutas desta vida te fazem chorar Coragem, meu irmão, coragem Se os espinhos te verem ao caminhar Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenha coragem, pois logo, logo há de passar Essa tristeza que te faz chorar Tenha coragem, você vencerá Não importa se é grande a sua dor Coragem, meu irmão, coragem O que importa é que Cristo é vencedor Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueça que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenha coragem, pois logo, logo há de passar Essa tristeza que te faz chorar Tenha coragem, você vencerá Você vencerá Aaaaaah 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 Aaaaaah